As áreas que zerou as oportunidades, alguns começaram a fazer algumas lives para tentar sobreviver, mas ficou muito difícil. Mas desde quando começou a volta da pandemia, quando surgiu as oportunidades de dar um auxílio para todos esses artistas pedreirenses, nós fomos, por exemplo, um dos primeiros municípios no Brasil a pagar ao Rio Blanco para os nossos profissionais da cultura. Fizemos todo o chamamento público, tudo certinho que tem que ser feito para fazer esse pagamento para eles. E agora que voltou os eventos, o João Paulo está fazendo um trabalho maravilhoso na nossa Secretaria de Cultura, nós não estamos poupando esforço não para a gente levar o maior número de eventos para a nossa população e gerar oportunidades para esses profissionais que trabalham com sonorização, trabalham com tenda, nossos artistas mesmo que querem estar dentro em cima do palco, fazer o seu trabalho. Temos dois aí centros culturais, um no centro, um no bairro também, justamente que é para levar essas oportunidades culturais, não somente para a população, né? Mas principalmente para os nossos artistas e da nossa cidade. Mas uma coisa que eu acredito, Fábio, que eu acho que deve dar resultado, isso eu acho que eu sei fazer, nós precisamos ter recursos para a cultura. O que é recurso para a cultura? Como tem o SUS, como tem o Fundério da Educação, em que você tem uma porcentagem, você tem um valor, eu acho que é fundamental nós conseguirmos com que o governo federal repasse. E para a cultura, quando eu digo é cultura, não é para grandes eventos, a cultura para ter professores ensinando, para ter shows de pessoas que estão ensinando, para ter incentivo para que eles se tornem um artista. Essa, sabe, tem muita vontade de trabalhar para que o governo federal tenha um compromisso com os artistas, tanto para ensinar os artistas, porque a economia criativa, daqui para frente, ela vai imperar, sabe? Porque as fábricas, cada vez mais, estão automatizadas. A agricultura, você pega um trator, uma pessoa com um trator troca 200 alqueiras de milho, tem algumas que usam mais mão de obra, como café, algumas outras, mas cada vez mais é mecanizado. E a economia criativa, turismo, construção civil, eu acho que, na minha avaliação, é onde vai ter geração de emprego. E precisa incentivar o governo federal nisso. Essa é uma coisa que eu acho que é importante. Legenda Adriana Zanotto